Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar aumento dentro de Coca-Cola Vocês se inscreveram no canal? Não? Então eu vou te dar 5 segundos para você se inscrever 1, 2, 3, 4, 5 Vocês conseguiram se inscrever? Não? Então se inscrevam Pessoal, a gente está fazendo aqui fora para não fazer bagunça de dentro Ah, vocês me seguem no meu Instagram? Não? É Lorena Barzali Vamos ver o experimento? Prepararam a contar aí? Já Não aconteceu nada? Sim, não aconteceu nada É, está borbulhando Já está explodindo, gente Nossa Nossa, ficou gelado Não deu certo Vou tirar para ver o que acontece Olha gente, eu tirei e não aconteceu nada É, não deu certo, gente Olha, nós vamos pesquisar e depois a gente volta em outro vídeo fazendo de novo para ver se dá certo Eu acho que precisava ser mais Não se esqueça pessoal de deixar o seu like Na próxima vamos ver se dá certo Tchau pessoal Beijinhos no coração E dá joinha para valer para o mentos estourar Tchau 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 Obrigado.